Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Se você aprova esta iniciativa, deixe um like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. O anunciado da questão diz o seguinte. Em Quixajuba choveu em 10 manhãs e em 17 tardes do mês de janeiro de 2010. Não choveu em 12 dias. Em quantos dias choveu apenas pela manhã? Pause o vídeo, tente resolver e deixe um comentário explicando a sua resolução. Vamos lá! Vamos começar observando o seguinte. Como choveu em 10 manhãs e em 17 tardes, se a gente simplesmente somasse 10 mais 17, teríamos aí 27. Somando 27 com os 12 dias em que não choveu, teríamos 39. Porém, o mês de janeiro tem apenas 31 dias. O que isso significa? Isso significa que, considerando os 10 dias em que choveu pela manhã e os 17 dias em que choveu à tarde, provavelmente houve dias em que choveu tanto de manhã como à tarde. Isto é, houve dias em que choveu nos dois turnos. Queremos saber em quantos dias choveu de manhã e não choveu à tarde. Bom, vamos lá! Vamos organizar as informações que a questão fornece. Observe que o mês de janeiro tem 31 dias. Temos 10 manhãs com chuva. Temos também 17 tardes com chuva. Além disso, a questão diz que não choveu em 12 dias. Então, temos 12 dias sem chuva. Se temos 12 dias sem chuva, podemos concluir que choveu nos outros dias. Isto é, choveu em 31 menos 12, que é 19. Choveu em 19 dias do mês de janeiro. Muita chuva, não é verdade? Veja, para descobrir em quantos dias choveu, seja pela manhã ou seja pela tarde, ou até mesmo nos dois turnos, fizemos 31 menos 12, que é igual a 19. Nesse mês de janeiro choveu em 19 dias. Muita chuva. Agora, sabendo que houve 19 dias de chuva e apenas 17 tardes de chuva, fica fácil concluir que houve apenas 2 dias em que choveu apenas pela manhã. Veja que 19 menos 17 é igual a 2. Recapitulando, houve 19 dias de chuva, houve apenas 17 tardes de chuva, assim, para completar os 19 dias de chuva, houve 2 dias em que choveu apenas pela manhã. O item correto é o item B de bola. Desafio você a dizer em quantos dias choveu pela manhã e também pela tarde. Se você souber, deixe um comentário com a sua resposta. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você achou difícil, assista mais uma vez, com calma, eu tenho certeza que você vai entender. Se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com a carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar resolvendo questões da OBMEP, pause o vídeo, tente resolver essa questão aqui e deixe um comentário com a sua resolução. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho